Já não tem mais solução Presta a situação, culpa do seu colchão Já tentei te superar Só tendo ativo em vão, culpa do seu colchão E quando a luz apaga, eu lembro do seu corpo Você não vale nada, mas você faz gostoso Sabe o que me deixa mal, demora sexual E da gente se igual, das coisas são loucos Devia ser químil, que você faz com a boca Sabe o que me deixa mal, demora sexual E da gente se igual, das coisas são loucos Devia ser químil, que você faz com a boca Sabe o que me deixa mal, demora sexual Exato Já tentei te superar Só tentativa em vão, culpa do seu colchão E quando a luz apaga, eu lembro do seu corpo Você não vale nada, mas você faz gostoso Sabe o que me deixa mal, memória sexual Pra gente ser louco, as coisas são loucas Devia ser crime, o que você faz pra voltar Sabe o que me deixa mal, memória sexual E quando a luz apaga, eu lembro do seu corpo Devia ser crime, o que você faz pra voltar Fortaleza, sabe o que me deixa mal, memória sexual Sabe o que me deixa mal, memória sexual E na gente ser louco, as coisas são loucas Devia ser crime, o que você faz pra voltar Faz um barulhão, faz um barulhão aí, bebê Obrigado! Obrigado! Obrigado!